Intime Online Olá, pessoal! Voltamos! E aí, com essa coisa mais linda aqui, o Lúcio. Lúcio Bongiolo Berti, ele é gestor da HotSul, distribuidor oficial da HotFlowers na região sul, mas também conta com outras marcas de renome nacional, como SD Clothing, entre outras. Em 2005, ele começou no segmento de SecShop. Em 2009, vendeu sua empresa de informática para se dedicar totalmente ao novo segmento. Idealizou workshops e treinamentos para sua equipe e clientes, sempre propondo inovação e novas possibilidades. E hoje ele veio falar com a gente sobre... Quer vender mais? É com você! Boa tarde, Luana! Boa tarde, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, como a Luana já fez aí a minha apresentação, vou diretamente aí ao assunto, né? Bom, o objetivo dessa live é trazer dicas e ações para quem trabalha na revenda de produtos SecShop para aumentar suas vendas, ou seja, né? O tema da nossa live, que é vender mais, tá? Agradeço aí à SD Clothing pela oportunidade, né? Bom, o que estamos trazendo nessa live é baseado nas ações de muitos dos nossos clientes, que têm tido um resultado positivo. E também fizemos um compilado, o que muitos especialistas têm falado sobre a crise, sobre ações, e bem como aí a nossa experiência em gestão. Preparamos aí tudo com muito carinho e com a esperança de que esse conteúdo possa contribuir positivamente nessa empreitada que estamos vivendo e que temos pela frente. Trarei muitas dicas, mas também eu quero instigar vocês a buscar outras alternativas para o seu negócio. Vamos lá? Bom, muitas das dicas podem até ser do conhecimento de vocês, mas conversando com muitos lojistas, a gente acaba percebendo que muitos deles colocaram, sim, muitas dessas ações em prática, né? Porém, em algumas vezes, de um modo superficial, o que acaba não sendo totalmente eficaz, né? E muitos sequer colocaram muitas dessas dicas e muitas dessas ações em prática. Então, gente, ninguém quer uma crise, não é mesmo? Mas são elas que nos fazem sair da nossa zona de conforto e propiciam sairmos mais fortalecidos e criarmos mais oportunidades. Nós estamos passando, agora, entre março e abril, um momento muito parecido com o que a gente passou nessa mesma época do ano passado, né? É um cenário desolador para muitos, né? Desesperador até para alguns. O movimento está fraco, né? Nas lojas, em várias cidades. Nas cidades que estão podendo abrir, né? Mas ainda tem muitas cidades que estão fechadas. E nesse momento, nesse momento de crise, a gente pensa que o mundo vai acabar, não é mesmo? Mas tenha certeza que não vai, né? E nessas horas, gente, nós precisamos construir uma cultura muito ágil com a equipe, né? Uma equipe envolvida e obstinada, que esteja junto do seu gestor, pensando e agindo juntos. E nessas horas, você consegue tirar coelho da cartola, consegue inventar maneiras de estar mais próximo do seu cliente, né? E nesse novo contexto, desde que começou a pandemia, é onde tem um momento desafiador, né? Principalmente para a loja física, que é de criar mais conexão com o seu cliente. E aqui talvez seja uma das principais mudanças aí que o varejo está enfrentando e que vai passar, né? Então, quem conseguir se aproximar mais do seu cliente, tende a ter mais sucesso nas vendas, né? Antigamente, se esperava o cliente na porta da loja, né? Se fazia comunicação, né? Mídia, e se esperava o cliente. Hoje em dia, esse cenário mudou. Você precisa, né? Em busca do cliente. E você que é o gestor do seu negócio, né? Você precisa, em certos momentos, se isolar de notícias ruins. Porque você vai precisar estar com a mente aberta, com a mente livre, relaxada, para olhar para o seu negócio e buscar as melhores alternativas. Eu sei que é difícil, né? A gente passa por um momento, novamente, ruim para o comércio. A gente sabe que tem as contas para pagar, né? E etc e tal. Mas confie em mim, né? Você precisa de um momento só para você e só para o seu negócio. É preciso que você faça um brainstorming. Ou seja, uma chuva de ideias. Só você, né? Colocando todas as ideias no papel. Mesmo que algumas ideias me pareçam aí meio malucas, tá? Mas coloque. E depois você chama a sua equipe e faça a mesma coisa, né? Faça a mesma chuva de ideias. E coloque no papel as ideias que vão surgindo, as alternativas aí que você pode driblar nesse momento difícil. Também eu peço para você, para que você olhe para o seu negócio de fora. Como se você fosse o cliente, né? E faça uma pergunta para você mesmo. Como uma loja do seu ramo conseguiria vender para você? O que ela precisaria fazer para ela chegar até você, para ela vender para você? Quando você fizer isso, sai um pouco da casinha, né? Veja o que você não fez ainda e que se fizesse faria toda a diferença, né? Por que eu falo sair um pouco da casinha? Porque se você ficar pensando sempre as mesmas coisas que você já fez, né? Não vão surgir novas ações, novas ideias. Um dos meus ídolos foi o Ayrton Senna, né? Ele era muito bom correndo em pista seca, mas principalmente ele era muito quase batível em pista molhada. Mas por quê? Primeiro porque ele saía um pouco da casinha, né? E depois porque ele trabalhava mais que os outros pilotos, né? E também porque ele gostava de desafios, né? E falando de desafios, quantos que a gente não tem pela frente aí, né? Nesse cenário todo que a gente está vivendo. Então, gente, fazendo uma analogia, é preciso que a gente tenha uma cultura de inventar constantemente outras maneiras, outras formas para o seu negócio. Voltando ao caso do Senna, mas vocês sabem por que ele era muito bom na chuva? Bom, primeiro, como eu já falei, ele trabalhava muito. Segundo, porque ele sempre foi determinado, sempre foi arrojado, né? Ele não tinha medo de enfrentar as situações, mas treinando um dia sozinho, um dia de chuva, o que ele descobriu? É que se ele saísse do traçado, a pista era mais aderente. Quando na Fórmula 1 eles fazem os treinos, né? Começam na sexta-feira, sábado, eles vão criando um traçado na pista emborrachado. Em condições de pista seca, isso favorece. Mas quando vem a chuva, esse traçado emborrachado, ele fica escorregadio. Então, o Senna treinando, ele descobriu isso. Então, quando chovia, o que ele fazia? Ele saía do traçado emborrachado, onde ele conseguia ser muito melhor que os outros, né? Então, muitos devem estar perguntando o que esse maluco está falando de Senna e pista e não sei o quê. Eu só quero trazer para vocês uma analogia, mais ou menos, do que aquilo que o Senna fazia e daquilo que a gente poderia e deveria fazer no nosso negócio, na gestão de vendas, né? Então, você veja que tem muita semelhança com essa história que eu contei para vocês. A gente tem desafio, né? Mas, assim, o que eu sugiro para vocês? Vamos enfrentar os desafios com otimismo, com criatividade, com muito trabalho. Até parece que eu estou vendo o Senna falando, né? Que você chega lá. É fundamental ter velocidade na implementação das ações, tá? A gente não pode perder tempo ponderando cenários imponderáveis, incalculáveis. Agir rápido com otimismo, mas sem deixar de ser realista, tá? Para achar uma solução. Tem especialista aí falando que o comércio tradicional pode encolher, né? Na verdade, até pode sim para alguns segmentos. Alguns segmentos vão ser mais afetados, já foram ano passado, estão sendo esse ano. Mas eu digo que ele vai ser muito pior para quem não se reinventar, né? Mas para quem se adequar no modelo do seu negócio para a nova realidade, vai ter uma grande oportunidade de manter o faturamento e até de crescer, tá? Estar sempre aprendendo, ser obstinado e não desistir, tá? Isso permite ao empreendedor atravessar a crise crescendo. A equipe também precisa ter essa característica. Entenda que se você não acreditar no seu negócio, né? Se você não acredita que possa fazer diferente e reverter o quadro, ninguém vai fazer isso por você, tá? E esse é o momento, gente, da gente ter esperança, tá? Mas é esperança do verbo esperançar. Não é esperança do verbo esperar, né? É dizer, eu espero que o movimento volte ao normal, que o cliente volte a comprar, eu espero que o governo dê jeito. Isso não é esperança, é esperar, né? O que eu quero falar é a esperança que vem da palavra... É esperançar que vem da palavra esperança, que é ir atrás, é buscar, é não desistir, é ser otimista e agir. Como muitos até falam, né? É tirar a bunda da cadeira. Mas, obviamente, quem está aqui é porque já performa, né? Quem está aqui nessa live é porque já vai atrás, são pessoas que já performam. Então, é só uma forma de instigar mais ainda vocês a buscar outras alternativas, tá? E nesse novo cenário, a gente precisa se atualizar a todo momento. A gente precisa estudar todas as ferramentas digitais disponíveis e as que vão surgir. Toda vida está surgindo ferramenta nova e nova possibilidade, tá? E entender como tirar proveito de cada ferramenta para o seu negócio vai ser uma questão muito importante, né? A vida está sendo diferente, ninguém sabe como vai ser daqui para frente, mas a gente tem que estar aberto para nos adaptar ao que vier pela frente, tá? Falando de estoque, gente, não é o momento de você parar de comprar, de restringir, né? Compra, elas podem, sim, até ser um pouco mais enxutas, mas se você se mexer, terá clientes querendo comprar, né? E aí você precisa de produtos. E os clientes sempre querem novidades, e você precisa ter variedade, enfim. Por mais que o nosso mercado aí tenha um cenário incerto, a gente tem que ter em mente que sempre vai ter uma parcela da sociedade que vão segurar as compras. Eu sempre falo isso para a minha equipe, porque às vezes a gente liga para o cliente, não, parou tudo, ou deu lockdown, agora voltou, mas está tudo parado, parece assim que o cenário é de terra arrasada, e o que eu sempre falo é o seguinte, toda crise, eu sempre falo isso, eu sempre penso isso. A gente tem uma parcela da sociedade que sempre vai estar empregada porque tem estabilidade, seja funcionário público de sfera municipal, estadual, federal, judiciário, as empresas que estão bem, sempre tem uma parcela das empresas que estão bem. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente? Que sempre vai ter uma parcela da sociedade que vai continuar comprando porque ela está empregada. E se a gente buscar essa parcela, essas pessoas, pelo menos isso vai garantir que você mantenha o seu negócio. Mas para isso, gente, você tem que ter estoque, você tem que ter variedade, e como se diz na gíria, você tem que colocar a boca no trombone, você tem que buscar esse cliente. A gente está trazendo dicas aí para que vocês possam aumentar as vendas, mesmo que sejam por delivery, como eu falei, a gente sabe que tem cidades, estados que ainda estão comércio fechado. E nessas épocas, gente, as pessoas, elas tendem a ficar mais em casa. Então, a tendência é que haja um aumento do consumo de produtos de sex shop. Como aconteceu ano passado, então o pessoal consome mais produtos de sex shop. E também a gente tem outros detalhes, como, por exemplo, quantas mulheres que sofrem com baixa lubrificação? Quantas pessoas sofrem com falta de libido? E tem outras questões que eu poderia enumerar várias, né, várias questões aí. E o nosso segmento, nesse contexto, ele é privilegiado porque ele tem muitos produtos para resolver essas questões. Então, essas pessoas vão continuar consumindo os lubrificantes, né, os produtos dentro desse contexto que eu falei para vocês. E, além disso, pensando no mix de vocês, eu imagino que aqui a gente tem a revendedoras, aqui a gente tem a lojistas que a loja é só sex shop, que a gente tem a lojistas que é loja de lingeries com sex shop, né. Então, pensando nesse contexto, uma lingerie nova, né, ela ajuda a sensualizar, ela aumenta a autoestima. A gente, assistindo mais filme em casa, né, então, um pijama novo, né, confortável, também ajuda a aumentar a autoestima. Os solteiros e solteiras estão ficando mais em casa, né, e aí é uma grande oportunidade de a gente vender mais vibradores, vender masturbadores, lubrificantes, excitantes. Mas só que tudo isso, gente, a gente precisa levar essas informações para o cliente. A gente precisa criar o desejo de consumo, né. Esse consumidor, ele precisa conhecer o seu mix. É o que as grandes marcas fazem, né, elas, os comerciais, o que eles fazem? Eles fazem criar isso, criar o desejo de consumo. Eu vou voltar a falar do delivery, que ele está sendo importante e é uma alternativa para quem sofre ainda com lockdown, e ele vai continuar sendo importante mesmo com as lojas reabrindo, tá. Porque muitas pessoas ainda estão receosas de sair de casa e ir para o comércio, né. Então, divulgue aí constantemente em todos os seus canais que você está fazendo delivery, né, seja Instagram, Facebook, WhatsApp e assim por diante, tá. E mesmo depois que tudo isso passar, que a gente não tem nem ideia, né, de quando que isso, né, que a nossa vida possa voltar a um novo normal, imagina que um cliente seu se desloca para comprar um produto na sua loja, ele tem gasto com deslocamento, seja com carro, vai gastar com estacionamento, ou vai de metrô, ou vai de ônibus, vai ter gasto, né. Então, uma pequena taxa, você pode entregar esse produto que o cliente iria buscar na sua loja, né, gastando para se deslocar, ele pode receber no conforto da sua casa, pode receber no trabalho, né. Às vezes essa taxa que vai gastar com o motoboy é muito menor do que a despesa que ele teria de ir até a sua loja, né. Então, o que eu recomendo? Que vocês façam, provavelmente muitos de vocês já fizeram isso, mas que vocês façam parceria com uma empresa de motoboy, né, para ter uma tabela já de todos os valores e para que vocês paguem isso quinzenalmente, mensalmente, né, então vocês vão fazendo as entregas e lá, cada 15, 20 dias, um mês, vocês fazem aí o acerto. Vocês também podem determinar que certos bairros mais próximos a vocês, acima de um determinado valor, vocês podem mandar essa entrega gratuita, vocês podem, né, dar esse brinde para o cliente. O Pix, né, o surgimento do Pix aí tem facilitado o recebimento à distância, mas existem outras soluções como o PagSeguro, por exemplo, que você gera um link e você pode enviar pelo WhatsApp, por e-mail, então, essa venda aí para delivery, né, esse link de pagamento, tem outros, né, eu falei PagSeguro, mas acho que o mercado pago tem, tem outras opções aí, né, de gateways, então, isso facilita muito, né, essa venda, né, o delivery, agora, algo que já tinha e que nós não estávamos se atentando, né, o drive-thru, então, é, mais uma facilidade, mas o que eu recomendo também para vocês, é, que vocês tenham uma maquininha de cartão sem fio para o caso de um cliente que não quer pagar através do link, não quer fazer PIX ou quer passar um cartão de débito, né, então, você manda aí a maquininha aí com o Motoboy, depois ele cobre uma taxinha para trazer, uma outra hora que ele vem pegar outra mercadoria, ele traz para você, tá, é, sugiro você fazer lista de transmissão do WhatsApp e aqui eu vou abrir um parênteses, tá, gente, é lista de transmissão, eu não sugiro vocês fazer grupo, isso pode criar alguns, né, alguns problemas, é, aí você pode, nessa lista de transmissão você pode divulgar o delivery, né, você pode divulgar suas novidades, promoções, assim por diante, né, use aí o status do WhatsApp, é, né, para colocar essas informações também, minha sugestão é pelo menos cinco por dia, tá, e aí sobre o Facebook, Instagram, abrindo aí um parênteses para ele, que são muito importantes nesse momento, né, eles têm se demonstrado aí, excelente para quem movimentou eles enquanto a loja estava fechada e também quando elas reabriram, né, então eles foram um reforço muito bom aí no movimento das lojas, né, eu acredito que hoje não tenha quem não use Instagram, né, eu acho que todo mundo hoje usa Instagram para o seu negócio, não é verdade? É, mas o fato, gente, é que muitos, muitos podem explorar muito mais, principalmente do Instagram e ter melhores resultados, tá, muitos até acham que exploram tudo que o Instagram tem, mas eu percebo que muitos casos, tá, precisam ainda um pouquinho mais devolução, dá para explorar um pouco mais, eu até vou trazer algumas dicas aqui de mídias sociais, principalmente a Instagram, né, mas o que eu recomendo para vocês? Que vocês façam um curso de Instagram específico para negócios, tá, que vocês vão tirar muito mais proveito e vai ser muito, muito positivo aí para o negócio de vocês. Dicas de, principalmente para Instagram, tá, então, gente, faça fotos e vídeos dos produtos que vocês têm na loja, tá, os produtos de sex shop, por exemplo, separe por linha, né, faça um vídeo aí da linha de massagem que você tem, faça um vídeo da linha de produtos para sexo oral, faça um vídeo de produtos para sexo anal, então, você apresenta os produtos, o que que eles, né, podem propiciar e você vai, né, vai postando, é, mostre as opções de lingerie que você tem, você pode colocar um produtinho junto com a lingerie, né, apresente aí os espartilhos que você tem, as fantasias, os pijamas, tá, o que que você pode fazer? Você pode fazer vídeos por departamentos da loja, então, você tem lá seu departamento de lingeries básicas, né, o dia a dia, você faz um vídeo, posta, você faz um vídeo da parte de lingerie mais sensual, a parte do sexy shop e você vai postando e dessa forma você vai pegando a sua loja e levando, né, para o cliente. As fotos, gente, pode ser feita em cima da mesa, você, né, não tem problema, não precisa contratar uma modelo profissional, claro, se tiver alguém que faça foto é muito melhor, mas não tem problema, coloca em cima da mesa mesmo, vai fotografando, tá, o importante é que você poste todas as opções que você tem, tá, postar nos stories e no feed do Instagram e Facebook, tá, no feed o ideal são três postagens por dia, nos stories de cinco para cima, geralmente as pessoas olham mais os stories do que o feed, os vídeos aí você pode também colocar no IGTV, né, e tenha muita interação com os seus clientes nas redes sociais, tá, curtir, comentar fotos de clientes, fazer perguntas, fazer enquetes, é, um detalhe importante, tá, sempre responda rápido, eu sempre tento responder rápido aos seus clientes, seja o WhatsApp, seja nas mídias sociais, né, Facebook, Instagram, quando o cliente se interessa por um determinado produto, não tenha medo de mandar várias fotos, né, o cliente quer uma lanjinha rendada, ele quer um produto para ser ex-foral, manda todas as opções que você tem, é como se o cliente estivesse na sua loja, né, como se, aquilo que se fala, o cliente quer ver um pijama, você derruba a prateleira inteira de pijama, mostra tudo que você tem, né, o cliente sai da loja sabendo todos os modelos que você tem, mesma coisa no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tá, é, separe aí a, as redes sociais da loja e do perfil pessoal, tá, torne a conta da loja como perfil comercial, tá, menos aí para o Instagram, ah, desculpa, perdão, menos aí para o WhatsApp, tá, é, faça sorteios de produtos, tá, para que as pessoas marquem amigos para participar do sorteio e para que você conquiste mais seguidores, poste também mensagens motivacionais, né, principalmente aí para esse momento que a gente está vivendo, é, eu até gostaria de fazer aqui uma enquete sobre esse detalhe que eu vou entrar agora, mas como a gente está, é, com o tempo, tá no tempo, vamos dizer assim, não quero estourar o tempo, tá, eu até gostaria de fazer uma enquete com vocês para saber quem já está fazendo isso, mas o que eu quero falar para vocês agora, quero dizer para vocês fazerem live de vendas, eu sei que muitos já fazem live, mas não fazem live para vender produto, mas certamente muitos de vocês aí já têm feito, né, então o que eu recomendo para vocês, é, você faz uma arte, marca o dia, é, o dia, horário, e você faz uma live específica para vender lingerie, por exemplo, depois você marca um outro dia, dá um, né, dá um espaçamento aí, você faz uma live específica para vender espartilhos, você faz uma live específica para vender pijamas, você faz uma live específica para vender sex shop, aí vem aquela dúvida, é, Lúcio, será que alguém vai participar de live de sex shop? As pessoas não vão ter vergonha, gente, participam, tá, essa era uma dúvida que eu tinha, mas participam, é, e, o que eu recomendo para vocês também, é fazer parcerias com outros segmentos que também fazem lives de vendas, ou, né, ou mesmo segmento que não faça live, por exemplo, você tem lá uma, uma confeitaria de bolo artesanal, você tem lá, uma floricultura, enfim, o que você faz? você, né, entra em contato, e você fala o seguinte, olha, vou fazer uma live tal dia, e eu gostaria de sortear um produto seu, ou da sua loja, enfim, o que for, para me divulgar a sua marca na live, tá, e aí você, quando for fazer a live, né, antes você já divulga que você vai ter, é, sorteio de brindes, você vai ter promoção durante a live, e aí, gente, é muito importante que durante a live tenha esse chamarisco, essa promoção, e você, é, é, deixa o, o prêmio principal, que até pode ser, de repente, um vale-compra toda a sua loja, deixa para o final, para que você segure as pessoas até o final da live, tá, mas durante a live, você vai instigando as pessoas para comprar aquela linha de produtos que você está apresentando, então, por exemplo, você está apresentando o sex shop, você vai apresentar a linha de massagem, por exemplo, né, e você fala, olha, esse produto está com a promoção com 10%, com 20%, hoje ele está com um valor tal, quem que vai querer, né, eu tenho aqui só 5 peças, 10 peças, quem vai querer, e durante a live as pessoas vão falando, tá, olha, reserva esse para mim, reserva esse para, né, outra pessoa vai falando, e aí você vai fazendo as sacolinhas, vai colocando na mesa, as pessoas vão vendo, né, vão se interessando, vão comprando, e aí depois você vai tratando isso com elas no dia seguinte, se vai fazer um drive-thru, se vai entregar por motoboy, se ela vai passar na sua loja, enfim, você combina com ela no dia seguinte. Uma outra coisa importante, faça parcerias com blogueiras, com influencers, né, e com outros segmentos para você divulgar os seus produtos e a sua loja, mas principalmente para divulgar muito a linha de produtos que você tem. Eu vou até contar uma historinha rapidamente aqui para vocês, uma vendedora nossa comentou comigo essa semana que uma blogueira de uma cidade aqui próxima entrou em contato com a gente querendo vender os nossos produtos porque uma rei vendedora, que era cliente nossa, né, ela parou de vender os produtos e ela entregou para a blogueira para ver se a blogueira conseguia, né, vender esses produtos. E a blogueira começou a divulgar esses produtos e ela rapidinho vendeu todos os produtos e ligou desesperada para a gente querendo fazer pedido, né, aí ela fez um pedido lá de mil e poucos reais e em menos de uma semana ela vendeu tudo, fez mais um pedido de mil e pouco. Então, gente, olha só, quanta oportunidade que tem e que muitas vezes a gente acaba, né, na correria do dia a dia, né, acaba deixando de buscar essas oportunidades. Então, olha só, se você consegue fazer aí uma parceria com uma blogueira dessa, muitas dessas blogueiras, influencers, ela faz divulgação do seu produto, às vezes por troca de produto mesmo, né. Aí você manda um produto, manda um briefing do produto, né, você manda um texto, você faz um sorteio, enfim. Então, são aí muitas oportunidades, né, que vocês têm aí para divulgar a loja de vocês, divulgar produtos, né, vocês podem fazer parcerias. Se ela não for fazer divulgação por troca de produtos, muitas delas cobram 100 reais, 150, 200, 300, vale a pena o investimento, né, como eu falei para vocês, pelo resultado que essa blogueira teve, né, que realmente dá resultado, é interessante, tá. Nas publicações, marca o Instagram dos seus principais fornecedores, né, como no nosso caso, o Hot Flowers Oficial, o Pepper Blend, o SB Clote, né. Nas sacolas que vocês entregam para o cliente quando fazer a venda, coloca um cartão, um bilhete, agradecendo a compra, dizendo o quanto está sendo importante, né, aquele gesto do cliente. Então, gente, tudo isso aí são alternativas que fazem vocês se aproximar do cliente, né, faz essa conexão que eu vim falando desde o início da live. E aí, quando o mercado voltar, você volta muito mais fortalecido. Na crise, você precisa investir mais em marketing, não é hora de restringir, tá. E é nessa hora aí que fica até mais fácil de você negociar espaços publicitários, né. Uma vez eu negociei aí para um cliente um espaço numa rádio, e um padrocínio de um programete, ele conseguiu um desconto de 60%, porque fez aí um contrato de seis meses. Então, ficou um valor bem acessível, né, ele teve resultados positivos. Então, eu sei que é difícil, né, como já falei antes, mas não é hora aí de a gente cortar investimentos em publicidade e assim por diante. Vou trazer aqui uma outra sugestão para vocês fazerem captação de clientes. Muitas lojas, o cliente entra, né, o cliente entra, faz compra, e a loja sequer, ela pega um WhatsApp do cliente, pega o Instagram, Facebook. Então, eu vou dar uma sugestão aqui para que vocês façam essa captação, tá. De que forma? Você coloca uma urna no seu, ali no seu balcão, você faz um cuponzinho para o cliente colocar os dados dele, como nome, WhatsApp, né, mídias sociais, enfim. E você faz um sorteio cada três, quatro meses, de, por exemplo, uma cesta de produtos, ou 300 reais em compras, 250 reais, por exemplo, né. Então, o cliente entrou na sua loja, mesmo que ele não compre, né, incentive ele a preencher esse cupom. O cliente comprou, incentive a preencher o cupom. Então, mas assim, ó, o que eu tenho visto, que é importante que vocês façam uma, uma meta, estipule uma meta para esse trimestre, né, onde vai estar acontecendo essa captação, uma meta para a sua equipe de vendas. Então, por exemplo, ah, se nós atingirmos a captação de mil clientes durante esse trimestre, você vai ganhar X reais, vai ganhar o produto da loja, enfim. Se você não engajar a sua equipe, tá, para ela incentivar o cliente a preencher, e isso não funciona. Mas veja que você pode estar deixando esse cliente escapar e depois você deixa de interagir, você deixa de mandar uma novidade para ele, você deixa de mandar uma promoção, né. Outra coisa que eu ainda vejo em muitas lojas, claro que a grande maioria já usa, mas hoje, gente, é fundamental que você tenha um RP, que você tenha um sistema de computador, um sistema informatizado, né, que dê informações para você do que vocês têm em estoque, de quanto que você vendeu, tem muitos programas aí que são completos, que têm uma mensalidade baixa. Então, é muito importante que você tenha uma meta mensal, tá, e aí você fatia ela em meta diária, então é o programa que vai dar essa informação diária para você, tá, gente. E algo que é muito importante, não existe aí setor da economia, o tamanho de negócio que possa dizer o seguinte, olha, eu não tenho necessidade de investir no digital, né. Quem pensar assim pode ter um futuro aí muito incerto, tá, e é o momento de a gente aproveitar isso para entrar definitivamente para o digital, para o online, né. A gente vê que uma pandemia que o comércio online, ele deixou de ser uma opção secundária de compra, né. Então, na minha visão, se você deixar esse momento, perder essa oportunidade de entrar definitivamente para o online, você só vai estar postergando algo aí que você vai ter que fazer mais dia, menos dia, tá. Então, assim, ó, o que é a minha opinião? A minha opinião é que toda loja física deva ter uma loja virtual, tá. A intenção não é que você venda para o Brasil inteiro, mas é você vender na sua região, tá. Por quê? Porque tem muitas, é... Tem muitas pessoas todo dia entrando no Google, Yahoo, enfim, né, em sites de busca, para comprar muitas vezes o que você vende, tá. Até, é, é... Eu vou abrir depois um parênteses, se der um tempinho. É, o que eu digo por isso... Por que eu digo para você, para você vender regional? Porque se você, né, principalmente aí no ramo do sex shop, se você quiser vender aí para o Brasil inteiro, você vai ter uma concorrência complicada, né, é uma questão bem mais difícil. Então, a loja virtual, ela vai dar suporte para esse cliente que entra no Google e pesquisa lá, por exemplo, o sex shop. Se ele não encontrar a sua loja, ele vai encontrar o seu concorrente. Ou ele vai encontrar uma loja, né, fora da sua região e que vai acabar vendendo. Então, por isso que montar uma e-commerce e investir em Google Ads, por exemplo, para que você apareça lá no primeiro lugar, pelo menos na sua região, tá, ele vai ser a ponte para levar esse cliente primeiro na sua loja online e depois na sua loja física. Então, eu vejo que muitas lojas, até durante a pandemia, montaram o seu e-commerce, tá? Montaram o seu e-commerce, mas aí elas comentam puxa, eu não estou tendo resultado com o e-commerce, né? Por quê? Porque não é só, gente, montar o e-commerce e achar que os clientes vão, né, vão achar fácil o seu site. Você precisa fazer um investimento, um planejamento, né? Google Ads, por exemplo, é um caminho, mas tem várias outras formas. Então, até quem quiser alguma instrução básica de Google Ads, né, pode depois mandar para mim aí no Instagram da HotSul, que é a HotSul Distribuidora, e eu mando aí um manualzinho básico para vocês, mas se vocês tiverem dificuldade, o ideal é que vocês contratem um profissional que trabalhe com Google Ads para fazer isso para vocês, tá? Meu tempo vai estar quase encerrando, só vou pedir mais uns minutinhos. Eu falei para vocês que vender, principalmente, sex shop para o Brasil inteiro é difícil, por quê? A gente tem hoje uma concorrência desleal aí dos atacarejos, né, que eles vendem no mesmo preço, tanto para quem vai comprar R$10,00, como para quem vai comprar R$500, R$1.000, R$1.500, né? Eles não têm isso na vitrine deles, um preço diferente para um e para o outro. Eu sempre digo que o sol nasceu para todos, né, gente? Mas a forma como esse pessoal está fazendo, na minha opinião, não é correta. Eles deveriam ter na vitrine um preço mais próximo ao que o mercado trabalha, né? Então, colocar lá os preços que os lojistas, que as revendedoras praticam, eu não acho isso legal, eu acho que eles deveriam colocar na vitrine o preço mais aproximado do preço do mercado e fazer um cadastro de quem é revendedor e aí depois que faz o login, aí ele dá desconto lá de R$20,00, R$30,00, R$50,00, né? Enfim. Então, o que eu sempre recomendo para os clientes? Que comprem de distribuidores como a HotSul, que vai te dar suporte, que tem uma equipe para te ajudar, que vai te dar treinamento, né? Que vai, enfim, se preocupar com suas vendas. E o que eu sempre digo de sex shop, que vender sex shop é diferente dos outros ramos, né? A hora que você vende sex shop, você precisa dar instrução para o seu cliente de onde você aplica o produto, qual a quantidade, qual o tempo que você precisa esperar para o produto fazer efeito, não é mesmo? Então, se você faz a venda e não tem essa orientação, o seu cliente pode ter, né? Até aplicar demais o produto, aplicar no lugar errado. Então, o treinamento em sex shop, ele é fundamental. E distribuidoras como a HotSul, mas tem várias outras aí espalhadas pelo Brasil, elas estão mais próximas a você e elas têm condições de fazer esse trabalho, esse trabalho diferenciado. Tá? Então, gente, voltando aí para o nosso assunto da live, como eu falei, né? Monte um e-commerce. Muitos acham que montar um e-commerce é muito caro. Tem aí e-commerce que você pode começar com 300 produtos, por exemplo, que a mensalidade é 100 reais, eles têm templates prontos, né? É só você colocar os produtos, botar preço e sair trabalhando, tá? O que você pode fazer? Por exemplo, a HotFlowers. Nós temos aí fotos dos produtos, nós temos as inscrições dos produtos, né? Você pode começar com isso. A SD, que o Outing tem as fotos, você pode colocar. Você pode colocar a lingerie básica sua que não sai muito de linha, tá? Então, é uma forma de você começar a sua loja virtual, tá? Aproveite também para conhecer a nova linha aí, lançamento da linha feminina da SD, ok? São todos produtos de ótima qualidade, a gente também tem parceria, também nós distribuímos lá na HotSul ASD. Eu quero agradecer aí novamente a oportunidade, agradecer o Sérgio, o Evandro, toda a sua equipe aí pela oportunidade, pela parceria, né? Como eu falei, quem tiver alguma dúvida aí, né? Eu tive que correr um pouquinho, pode me acionar, pode mandar lá para o Instagram da HotSul, é HotSul Distribuidora, né? E a minha equipe passa para mim, eu vou respondendo para vocês. Só para voltar um pouquinho aqui, sobre loja virtual, tá? Por exemplo, a i7, i7.com.br, né? É uma plataforma, está nessa faixa aí de R$100,00 para R$300,00 produtos. Tem a loja integrada, que também é boa, também é barata. Tem a Simple 7, que também é uma opção interessante, quem quiser pode, não conseguiu anotar, depois eu mando para vocês aí pelo nosso Instagram. Então, agora, né? Estou aberto aí a... Se alguém ficou com alguma dúvida aí, estou à disposição. Lúcio! Arrasou no conteúdo! Foi rápido, mas foi intenso! A Nayane, vamos lá para as perguntas. A Nayane perguntou. O que mais me surpreende é que os clientes estão cada vez mais fazendo comparações de valores e qualidade. Como superar esses dois quesitos? Então, primeiro, essa questão de comparação, o que aconteceu aí com a pandemia é que a gente encurtou muito aquele processo que estava acontecendo dos clientes migrarem para o online, né? Então, aquilo que eu falei. Hoje, um cliente seu vai na sua loja comprar um produto X por R$25, por exemplo. Ele entra na internet, ele descobre que esse produto está por R$10. É complicado. Então, hoje, os clientes estão cada vez mais migrando aí para o online. Então, quanto mais você... Quanto mais se comprar desses famosos atacarejos... Aquilo que eu falei, nossa formação para todos, eu só acho que a política está errada, né? Então, quanto mais se comprar desse pessoal, mais fortalecidos eles vão estar, mais as fábricas vão estar na mão deles, né? Então, eu sugiro que você que revende, compre de distribuidor como a HotSul, tem outros aí pelo Brasil, Hot Bahia, enfim. Descubra aí no seu estado esses distribuidores. fortaleçam esses distribuidores porque eles não vão vender para o seu cliente, tá? E a hora que esses atacarejos descobrindo que você parou de comprar, eles vão te procurar para saber o porquê. Aí você fala que você não quer alimentar o seu concorrente do futuro porque ele vende para você e vende para o seu cliente no mesmo preço. Então, eu acredito que uma das alternativas é essa. A outra é isso que eu falei da loja online, tá? Porque mesmo que você tenha um preço muito discrepante com esses atacarejos, tá? O cliente vai ter um percentual desses clientes que vão preferir comprar de você porque você está perto. Você pode entregar para o motoboy, né? O cliente pode ir lá e retirar na sua loja. Em questão de qualidade, eu sou um pouco suspeito de falar porque a gente trabalha com a PSD que tem ótima qualidade, a gente trabalha com a Hot Flowers que tem ótima qualidade, mas eu sugiro você conhecer um pouquinho melhor as fábricas, vai lá, né? Visita. Então, o que eu sugiro é isso. Show. A Janaína Ferreira, no lugar de posts no feed, não é melhor, Rios? Sim, sim. É melhor isso. Isso mudou realmente, tá? Isso é melhor. Eu acabei não complementando isso na minha live, mas ela tem razão, sim. Bacana. A Nayane também quer saber. E no Facebook? Coloca ou não o valor na foto? Olha, isso vai de estratégia de cada um, mas eu usaria divulgação, tá? Geralmente, divulgação, você não coloca o valor, você deixa o cliente te procurar para saber qual é o valor, tá? Tivemos também algumas perguntas relacionadas ao WhatsApp. Que problemas você acha que pode acontecer com o grupo no WhatsApp? e você também mencionou contas na loja com conta profissional menos o WhatsApp. Por quê? Porque pelo segmento de sex shop, tá? Eu já vi o WhatsApp banir conta por conta, né? De ser uma conta uma conta profissional, uma conta empresarial e pelo segmento eu já vi ele banir números de WhatsApp, tá? por isso. E grupos porque normalmente as pessoas elas querem privacidade em sex shop, né? Então, imagina que você está num grupo que você está expondo, né? Então, eu acho essa questão de grupo do WhatsApp eu falo isso para o consumidor obviamente para quem é profissional como tem os grupos aí de profissionais obviamente que isso não é problema eu me refiro a consumidor final, né? Muitas pessoas elas têm vergonha ainda, né? Então, elas têm algum receio e estar num grupo elas vão estar de certa forma expostas, né? Eu sei que eu falei de live de compras de sex shop que as pessoas também estão mas é uma opção delas entrar ou não né? Então, eu a menos que você converse com o seu cliente né? E ele aceite vai tudo bem A Lamara perguntou Lúcio eu vejo uma resistência em fazer marketing com os blogueiros da minha região fazer o marketing em mídias sociais com fotos minhas o cliente se sente mais familiarizado e tem um cenário qual a sua opinião sobre isso? É, eu eu sou uma entendi quando ela fala de fazer fotos minhas, né? não sei se é a foto Eu acho que fotos próprias dela, né? Ela tirando as fotos dos produtos Olha, é eu não vejo que hoje o mercado ele esteja preocupado com uma foto profissional, né? A gente vê que o os próprios youtubers né? Os blogueiros eles mesmos fazem suas fotos e né? Com os aparelhos que a gente tem hoje as fotos ficam de boa qualidade então é não essa resistência pode ser algo pontual mas o que a gente veja, né? É uma questão às vezes muito de conversar às vezes a resistência porque de repente você está tentando só né? Trocar por um produto de repente a pessoa quer cobrar pelo post enfim mas não há problema de você fazer a foto mais simples, né? Como eu falei lá no Drunk Alive é tranquilo, tá? Ana Paula Ruiz pergunta quais são as redes sociais mais efetivas para vender? Hoje é hoje é o Instagram né? Hoje a comunicação o nível do Instagram hoje de interação está muito grande mas obviamente que você não pode aí se descuidar de WhatsApp de Facebook né? E tudo que vier pela frente aí né? YouTube né? Então tem que aproveitar tudo que tem disponível tudo isso aí é aquilo que eu falei né? Cria essa conexão você vê aí Magazine Luiza Magazine Luiza ela comprou duas duas empresas aí recentemente né? De podcast e tal então você vê que os grandes players aí estão muito preocupados com essa conexão com o cliente né? Na diversificação né? Exatamente rala e rola pergunta você recomenda colocar produtos em marketplace como OLX Shopee Mercado Livre e etc? Olha a gente tem até clientes tendo trabalhando aí Mercado Livre e tendo bom resultado tá? É um caminho sim é eu recomendo sim A Jéssica quer saber o seguinte o Instagram nunca permite que eu coloque patrocinado nos produtos por mais discretos que eles sejam como fazer? Então o que eu sugiro é é criar um outro Instagram não vai esquecer o teu você vai continuar lá com o seu mas se você quer patrocinar por exemplo você cria outro Instagram mas você sabe que você não pode colocar nada que tenha pele por mais que você tenha lá um um biquíni um pijama que ele é né é que não tem nada de provocativo mas se colocou pele e eles estão bloqueando então aí você tem que fazer uma análise daquilo que você pode postar aquilo que você pode impulsionar né é pra que você não seja bloqueado então você vai ter que ficar com dois né com dois Facebook com dois Instagram e vai ter que alimentar os dois show de bola obrigada obrigado obrigado pela oportunidade obrigado a todos vocês e é desejo aí sucesso desejo muitas vendas e fiquem com Deus show de bola muito obrigada um grande abraço a gente agradece a sua presença participação e disponibilidade em compartilhar com a gente todo esse seu esse seu conhecimento muito obrigada obrigado gente e você que continua aqui com a gente não sai daí já deixou o seu like já curtiu a live gente tenho certeza que isso aqui é conteúdo da mais pura qualidade coisa que você não pode deixar de compartilhar de dar o seu joinha aí que foi um trabalho árduo de toda a equipe da Intime Expo pra poder fazer com que esse seja um evento marcante na sua vida deixa seu like compartilha com os amigos chama todo mundo pra assistir tá incrível essa nossa jornada e a gente só tá no primeiro dia hein Intime Online ó tchau 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 Obrigado.